Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, mamãe. Brasil! Bem, a partir de agora o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1850 de hoje. Terça-feira, 17 de janeiro de 2012, vamos às manchetes. Ronaldinho viaja, mas não sabe se joga. Esta notícia está na sessão ataque. Na página 23 do dia, aposentado, como calcular o benefício com o aumento? Expulso do brother, você vai saber a respeito do modelo Daniel. Polícia pura se houve estupro na casa do bebê. Essas outras notícias de cá, por dia a dia, você vai saber junto com uma notícia de sete. O Fuxico ficou uma notícia de sete, porque o texto se fixa agora. Hoje tem cedo da promoção de a sorte, seja um maldito. Promoção de a sorte. Todo mundo tem um dia a sorte. Você pode ganhar uma pena um bilhado e mais de 90 bens. São muito mais chances de ganhar. Detalhes nas páginas 2 e 43 do dia. Promoção de a sorte. O Jornal do Dia. Como o Rio gosta de ler. O Jornal do Rio pode ser na casa. Estas outras notícias de Cine Saber. O Ano Mais, o Jornal André Moíte já está no ar. Pra você. Compre o Jornal do Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal do Dia são. De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal do Dia custa o dobro. 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Música 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 Quem quer um rareburger? Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Venta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. PINHADINHA Estado Um homem tinha acabado de fazer um exame. O médico o manda esperar na sala. Chega na sala e fala para o homem. Hum, seu estado não é muito bom não. E o homem fala. Não fale assim no maranhão, não. As notícias, por favor. PINHADINHA Jornal André Amorim Jornal G de notícias até o fim E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Aposentado, como calcular o benefício com aumento? Passo a passo ensino segurado a descobrir quanto vai ganhar Contra-cheque de janeiro estará disponível amanhã Depósito acontecerá semana que vem Detalhes na página 23 do dia Na página 15, na sessão Rio de Janeiro, caso Beltrani Crise entre as polícias civil e militar aumenta Na página 10, na sessão Rio de Janeiro, o governo admite que tráfico tomou casos do PAC e promete agir Nas páginas 32 e 33, na sessão ataque, Ronaldinho viaja, mas não sabe se joga Zagueiro Alex Silva não embarca para Bolívia e é afastado do rubro negro Na página 44, na sessão de AD, Pelanza leva a pedrada na cabeça durante o show em Rio das Ostras Expulso do Big Brother Polícia pura se houve estupro na casa do BBB Policiais civis estiveram ontem na casa do BBB no Projac para investigar se a gaúcha Munique, por isso é inconsciente Não consentiu suposta prática de sexo com o modelo Daniel O que caracterizaria estupro de vulnerável Ela diz que capotou após o BBB e não se lembra de nada Boninho defendeu Daniel, mas Globo decidiu eliminá-lo Polícia pode recolher edredom e roupas íntimas dos Brothers Ministra de Dilma pede providências ao Ministério Público Detalhes nas páginas 4, 5 e 6 do seu jornal o dia Condenado à morte, confessa que foi violado por sacerdote católico quando era criança Hunksville, Texas Eram 6 e 2 da manhã Aliás, eram 6 e 2 da tarde de quinta-feira, 7 de julho Quando Humberto Leal, condenado à morte, foi levado para sua cela, a sala ao lado das execuções Ele havia consumido seus últimos alimentos Carne assada, frango frito, pico de galo e duas Coca-Cola Às 6 horas 3 minutos, o colocaram em uma maca Dois minutos mais tarde, lhe injetaram uma solução salina Através de dois tubos intravenosos em ambos os braços Seis minutos depois, a cortina se abre para as testemunhas presenciarem a execução Então, lhe dou a palavra para dizer o que quiser É a sua declaração final Peço desculpas à família da vítima pelo que fiz Foi uma das suas últimas frases que expressou antes de sua vida se apagar A admissão surpreendeu a todos dentro e fora da sala de execução em Hunksville, ao norte de Houston Foi a primeira e única vez que Leal revelou sua culpa para o incidente que o levou a cruzar em 1994 Pela morte de Adra Salceda No caso de Leal, surgiu também um boato sobre a violação sexual que sofreu quando criança Por um padre da igreja católica em São Antônio Algo que seu tio Sánchez desconhecia Essa é outra razão pela qual eu estou enojadíssimo Eu garanto que se ele tivesse ouvido falar há tempo O mesmo não traia para que a situação tivesse obtido um julgamento De acordo com a situação mental enfrentada pelo abuso Mais uma vez, vemos como essas pessoas que são violentadas pelos sacerdotes quando crianças Ficam transtornadas Uma recriação difícil que somente Jesus Cristo homem pode corrigir E agora, as notícias do site Ovo Chico Esposa acusa o MC Sapão de agressão O casal brigou após ele participar de um show Alessandra Conceição Arluge, mulher de MC Sapão Prestou queijo na 16ª Delegacia Policial na Barra da Tijuca contra o marido Ela acusa a jefe a São Fernandes Luiz O verdadeiro nome franqueiro De lhe ter desferido os socos E de ter tentado enforcá-la na noite de quinta-feira, dia 5 de janeiro Ao deixar em um restaurante Zoso na Urca, na zona sul do Rio Onde Sapão participou do show do Tríterno Pais de dois filhos e juntos desde 2003 Sapão e Alessandra brigaram Porque a mulher não queria que o marido, que havia engenheiro de bebida alcoólica, a dirigisse Alessandra foi submetida ao exame de corpo de delito no IML e o resultado saiu em até 20 dias O caso foi registrado na 16ª Delegacia Policial na Barra da Tijuca como lesão corporal E lesão corporal qualificada com sucos e pontapés, sob a Lei Maria da Penha Procurada pela reportagem de Fuxico, a assessoria de Sapão não comentou o caso E disse apenas que o franqueiro está viajando Vale lembrar que sua música de maior sucesso, Eu Tô Tranquilão Surgiu após ele ter sido preso em 1999 Na época, Sapão foi acusado pela associação ao tráfico Mas foi absolvido oito meses após a prisão por falta de provas E agora, a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim Rihanna e Chris Brown retomam o relacionamento em 2002 Segundo o jornal, o ex-casal voltou a se frequentar Tudo indica que Rihanna e Chris Brown, que formavam um casal de três anos atrás Retomaram o contato e as mensagens caem horas Mesmo após o escândalo que tiveram em 2009, quando ele bateu nela As especulações sobre a reconciliação surgiram a partir de uma mensagem de Brown no Twitter Aparentemente dirigida à intérprete de um rap Te amo mais do que você imagina, escreveu Brown na quinta-feira Eu sempre te amarei, respondeu Rihanna três meses depois do posto de Luiz Amorim Para meios como TNZ e The Rout of Trump Husk Tudo indica que o casal está em contato de novo Depois de que em junho de 2009, quando Brown se declarou culpado de atacá-la e ameaçada a morte Foi levantada uma ordem de inscrição para que ele não pudesse ficar a menos em tratamentos dela até 2014 Porém em fevereiro de 2011, a mídia se flamica O que significa que eles já podem se ver sempre e quando ele não incomodar ou ameaçar Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal da Bruna E edição 1850 de hoje, terça-feira, dia 17 de janeiro de 2012 Fica por aqui o Superbiz com vocês Um forte abraço e até amanhã vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê por aí Eu vou estar de a vida, a terça-feira Com a gente vai ligar contigo, hein Assim é, Abba Pai. Abba Pai.